Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Em conversa com Viegas nesta terça-feira, 03, Jéssica afirmou que não aguenta mais saber quem magoou a família Lima com seu voto no paredão da semana. Isso tá me consumindo, não aguento mais, desabafou a sister. Viegas disse que Jéssica precisa se manter firme, já que a tendência é que a tensão na casa só aumente. Eu tinha dito uma vez pro Ayrton que a família Lima não era um voto que estava no meu topo, que eles não eram minha primeira opção. Mas isso foi há um mês atrás. Isso quando ainda tinha o caruço ou aques dentro, por exemplo. Não dá pra comparar um mês atrás com agora. Acho que isso já me consumiu demais, mexeu muito comigo, explicou a personal trainer. Fica tranquila, porque a tendência realmente é que piore. As pessoas vão mudando e tudo fica mais intenso aqui no confinamento, respondeu Viegas.